E olha só a infraestrutura da Café Express, essa tauner vai até você caso você não tenha tempo ou melhor, mesmo que você tenha tempo, eles querem oferecer serviço personalizado pra você Aqui, a pessoa que leva as amostras pra você, o vendedor, o colocador, são todos treinados pela fábrica quer dizer, só vão aí pra te ajudar, então você pode confiar porque são pessoas especializadas Outra coisa interessante, não cobra, ótimo, todas as amostras são aí na tauner Olha só o showroom aí pra você conferir a imagem do vídeo, olha que bonito, onde você tem toda a variedade de carpete madeira o carpete convencional pra você, agora a gente tá gravando aqui no depósito, tá? Pra você ver a quantidade, porque tem a pronta entrega, porque tem tudo isso aqui pra você E o preço é super pequeno, Daniel Vamos conferir? Vamos ver esse carpete, o Austin, o Austin você tá fazendo quanto? Quatro pagamentos de R$ 3,20 colocados Certo, ao lado a gente tem o trevo piso, o trevo piso quanto? Quatro pagamentos de R$ 7,20 colocados por todos os acessórios E olha, as tonalidades são lindas Ao lado a gente vai falar de um outro que é o trevo piso, né? Trevo piso e quatro pagamentos de R$ 9,20 também colocados na casa do mundo Tá, ele é diferente, ele tem uma capa de fome, que é isso? Isso, ele não risca Ele é muito bonito Ah é, andar de salto alto Ótimo, agora o Poli Fácil, certificado de garantia de 10 anos pra você, hein gente? Poli Fácil, quatro pagamentos de R$ 10,50, um acessório da própria fábrica Legal, agora tem mais também, a gente colocou aqui o Panamá pra você ter ideia É um lindo que o pessoal tá procurando muito Se você quiser, eles levam até você Eles estão de segunda a sexta, das 8h às 18h Sábado das 8h às 15h, 50 anos no mercado O endereço de vocês OAPX, 044 na Casa Verde Telefone 266-7266 Com o Pé-866 grátis 0800-544-557 Tá, TEC Express TEC um dos, né? TEC også TEC reject TEC